Meu nome é Antony Portigliatti, sou presidente e chanceler, reitor da Florida Christian University, aqui em Orlando, Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. É um privilégio para mim poder dar as boas-vindas a vocês, neste dia tão especial onde o Dr. José Carvalho e o Dr. Mário Mesquita, coordenadores do núcleo da Florida Christian University em Petrópolis e região, estão recebendo vocês para dar início às atividades do nosso núcleo e assim as nossas atividades acadêmicas a partir desta data. Por isso eu quero não apenas agradecer, mas motivá-lo, incentivá-lo para que você esteja conosco. Se você não tem ainda graduação, motive-se a entrar conosco neste desafio. Se você tem graduação e quiser fazer seu Master, seu Doctor ou Post-Doctor na área que for, dentro daquelas que nós temos, por favor, venha, pergunte, nós queremos lhe atender. Hoje é um dia diferente, porque há muitos anos com o Dr. Mário Mesquita, presidente do IMM, tanto nos Estados Unidos como em Petrópolis, e com o Dr. José Carvalho, nós estamos sonhando com a possibilidade de iniciar as atividades em Petrópolis. E hoje é realidade. Por isso, a todos vocês, obrigado por nos receber, obrigado por estar presente, obrigado por participar deste dia tão especial, e eu espero ver você na graduação na Florida Christian University, aqui em Orlando, numa das nossas graduações. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado.